Inscreva-se! Outra soraquinha... Tá, pera, o que que é bot? Gregor Vlad bot É, ou não né? Um, dois, três Sem Camille pra você... Camille Azir, já tá um jogo chato... Timo Fichar com chave de ouro Você conseguiu ganhar um jogo de League of Legends hoje Pra ter vídeo pra postar no canal né, porque tá difícil Ultimamente, tá muito complicado Agora vai Passar por trás que os mini não tão esperando aqui na bush É, saíram, na hora que ela atacou a poça A Morgana não tá de... de bind Lvl 2 de gank top Acho que era mais fácil na Soraka, mas tá bom Tirou o HP inteiro, quer dizer? Tá muito fudido Que isso? Camille topside Ah... Eu tava muito longe mano Peguei dois pontos do Kena, só um cracudo Que isso, velho O jogo tá muito lagado Muito travado Ah, a Morgana tem espaço pra dar roaming Bem de boa Eu consigo ficar sozinho com os dois aqui Às vezes não tem TP Puxar mais essa aqui e vou base Ah, isso vai ficar Não puxar mais rápido que eu posso Não vai dar nada Ah, eu vou ficar mais Cheio da semana Meu amigo Se eu exer desse um sorriso ali ia ser só bala Cara, eu vou puxar mais uma E o jogo... sei lá velho O jogo tá travado Faz um tempo que eu tô sentindo isso já O jogo tá tipo pesado E quando tem muita coisa acontecendo na tela Dá umas travada Tipo... você vê a animação da skill só que a skill não sai Sai só depois, sabe? Como se eu tivesse com... Como se eu tivesse spikando Mas eu não tô spikando Spikando, tipo aumentando ping Que porra é essa, velho? Tico e teco Ah, fiquei olhando os cara ali Perdi o mais importante É isso, meu boneco tá patinando Faz um tempinho que eu não vejo a Morgana na lane Precisa farmar, amigão Farmar não, né? Pegar XP Essa skill da Soraka É completamente sem sentido Ah, tá muito de sacanagem Cama de trás você, né? Saímo vivo, rapaz Tô Deus Deus Errou Só puxei e meti o pé Dá aquela moralzinha, né? Pro meu colega de lane Mas tá mesmo Ele só tá level 4 Ele precisa pegar a experiência Que nem eu falei antes Aí eu tô sendo futa farel Ai, vai critar Vai critar Uuuuh Delícia esse item pra catering E aí E aí Essa lane é legal, né? Que tem Morgana Um dos combos clássicos assim com o Keaton Porque se o cara toma o bind Tá fudidasso Que merda de Soraka A saúde global não faz sentido nenhum Pô, a Soraka sempre foi assim, brother Que merda de Soraka Vai investir nenhum Queria muito a minha botinha Mas não vai dar Queria ficar mais uma wave, não Levar a torre Nossa, tivesse esperado Caralho Eu de área Nossa, é muito bom ver o Arthur Lange perdendo a lane, velho Maravilha dos jogos que eu encontro esse cara Meu top lane ele destrui Pô Aí eu piso num cogumelo no jogo É 500 de HP Bindezinho? Ah, nooo Muito porco que eu não pego a kill Nossa, doeu Chega mais, parceiro E aí Aí foi o flash do Biruleb, né? Ah, eu tentei fazer a play, cara! O Ez quase morreu Ela vai ter dado Q, flash em cima dele e hit Florei horrores O jogo aqui é zero macro Só voltando pra lane Voltando pra lane E cacetando os cara Tem E ainda Rei do passinho Rei do passinho Eu de estar ali Vocês não vão pegar meu wave, né, velho? Obrigado Meu Q saiu errado, velho Tipo, eu ia dar E no Aziz Que pra cima Só que eu... Botei o mouse errado Caralho Se ele roubasse isso é o que tá Cixizinho, gostosinho Dois itenzinho Mas aquele trenzinho Eu tomei água de garrafa Quando eles iam pegar uma nó pra ficar chato pra mim Ele só limpa o wave Um counterplay envolvido Vai dar B Ah, foda-se Vendi a pink mesmo Eu quero nem saber Não tem ninguém que tanque esse barão, hein? Que isso? Que isso? Tá doidona, Camila? E aí, quem tanca? Ah, tá de boost, tá de boost Todo mundo dá dano, pelo menos Eu não tenho reset Mas eu vou resetar só pra... Comprar meus anuit Desgraçado Tome ele Tome ele Tome ele Só um chefe que é dele Filha da puta Puta Timo nojento Eu só não dei IK na zero ali Porque ele me deu blind Boring O jogo aqui a gente não pode trocar muito não Porque depois fica embaçado pra gente Todo mundo aqui cai um pouco late game Menos eu Eu teria dado all Tá ok Puxa a wave É Ah, velho A área foi solada pelo Timo? Não sei, velho Claro, tem três itens Tá fazendo bosta nenhuma pelo mapa Agora já não é mais tão simples dar Siege só Porque o Azir tem item O EZ também Que isso? Espero que não tenha robo mel aí, né? Eu vou só pegar meu head Esse BL aí Não é meu Muito morto Que conveniente É o hotel do mid também Volta Caralho, o nego só me largou, velho Que medo é esse? 5v4 Vamos de barãozito Pelo amor de Deus Fechar esse jogo logo Nem brinca com isso Já perdi um jogo assim E é sério Se o Azir roubar na ult Já fiz o caminho da vitória aqui no mapa Tinha que dar pra desenhar no minimapa igual no Dota Pra botar uns pintos no mapa Mais bola Um saco Padrão de jardim de infância Que é engraçado isso, né? Todo mundo cresce, amadurece Mas todo mundo continua gostando de desenhar pintos Nas coisas Se a Azir vai tentar dar outra sec, velho Opa! Caralho, quanta flecha Opa! 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 Opa!